Turma, é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês, rápido, como vocês vão fazer pra ter o melhor som de violão na hora que vocês estiverem gravando. Bom, uma coisa que já tem bastante tempo que não sai aqui da minha bancada, é isso aqui ó, um jogo de chaves Alien, né, o chave aqui do tensor. A galera sempre pergunta sobre a ação de cordas, né, se eu uso mais baixa, se eu uso mais alta. Então é o seguinte, tudo depende, se eu estiver gravando bases aqui, eu regulo meu tensor pra deixar as cordas mais altas, pra elas vibrarem mais, pra eu ter um som com mais harmônicos, né, as cordas vibrando mais, eu não vou ter problema com trastejados e etc e tal. E quando eu vou gravar os solos, eu deixo o violão com a regulagem, com as cordas mais coladas, né, aquele limite ali entre trastejar e não, né, pra ficar mais confortável, principalmente se for coisas mais rápidas. Lembrando que, pra fazer o que eu vou te mostrar aqui, você tem que estar com o seu violão regulado, leva no luthier, porque muitas vezes a questão do conforto do violão não tá ligado somente à questão do tensor, tá, pode estar o rastilho do seu violão tá zoado, o nut, então esteja com o seu violão regulado pra você conseguir fazer isso que eu faço aqui. Então, primeira coisa, este violão, PD14, ele tá com as cordas bem baixas, então vocês podem ver, ó, ó, a corda, ela não vibra por completo, o som, ele, ele sai com esse trastejadinho e ele é matado, ó, 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 então se você toca um pouco mais forte, você não tem, né, a corda não vibra da maneira que você precisa que ela vibre. Então, o que que eu faço aqui, rapidinho, ó, eu venho aqui nos bordões, na Mi, na Lá e na Ré, né, abaixo bem, desafino eles, deixo bem frouxos, né, pra eles pararem de exercer tensão aqui no braço, tá. E aí, o que que você faz? Você vai colocar a chavinha aqui no tensor, é o seguinte, se você nunca tiver usado, provavelmente seu tensor vai tá meio travado, então você puxa ele um pouquinho pra trás, tá, ele vai dar um, um, faz, pode até fazer um barulhinho aí, não se preocupe, não vai estragar. Quando eu giro a chave no sentido horário, no sentido ponteiro dos relógios, eu tô apertando o braço do meu violão. O que que vai acontecer? Eu tô apertando o tensor, o tensor vai jogar o braço do violão pra trás, né, então o braço do violão vai vir pra cá, consequentemente as cordas vão ficar mais baixas. Quando eu desaperto o tensor, ele vai jogar o braço do violão pra frente, consequentemente fazendo com que as cordas fiquem mais altas. E é isso que eu quero, quero deixar as cordas um pouco mais altas pra elas vibrarem mais, então vamos lá. Ó, vou desapertar, ó, vou puxar o tensor pro meu lado aqui, ó, né, tô desapertando o tensor, pra cá é apertar, pra cá é desapertar. E sempre com voltas pequenininhas, tá, não coloque a chave lá e dá uma voltona grande, é sempre com voltinhas pequenas, tá. Com o tempo fazendo isso, conhecendo seu instrumento, você vai saber, né, se já foi necessário ou não, a quantidade de voltas, né. Vou, vou, vou afinar ele aqui pra vocês verem a diferença, que já vai dar. Ó a diferença. As cordas vibram, você não tem mais aquele tic-tic, né, aquele teczinho que dá, ó. Você toca, as cordas vibram mais. Então é isso aí galera, às vezes pode ser uma coisinha bem simples que tá matando o som do seu violão aí, pode achar que é até a sua maneira de tocar, né. E isso aqui é uma coisa que eu uso diariamente em todos os violões, nas guitarras também assim, e principalmente quando muda a distração, muda o clima, né. Então fica a dica aí, espero que ajude vocês a melhorar o som de violão de vocês. Tamo junto.